O Saber Direito desta semana você aprende sobre os fundamentos da tributação. Quem apresenta o curso é o advogado especialista no tema Cléusio Santos Nunes. Nas aulas ele ensina a identificar os tributos existentes no Brasil e as garantias do contribuinte. Você vê tudo isso agora no Saber Direito. Olá, nós teremos aula de Direito Tributário nesses cinco encontros. Eu me chamo Cléusio Santos Nunes e o objetivo desta aula é tratar dos fundamentos da tributação. O direito tributário é um dos segmentos do direito, mas antes de se falar dos segmentos do direito, existem alguns fundamentos que o direito tributário se apropria e esses fundamentos estão na ciência política, na economia, na história, até mesmo na filosofia. O objetivo desse nosso bate-papo a respeito da tributação é tentar relacionar essas outras áreas das quais o direito tributário se apropria e também observar quais são os fundamentos da tributação com relação ao próprio direito tributário, quer dizer, ao direito positivo, ao direito propriamente dito. Então, o objetivo dessas cinco aulas que trataremos irá fazer uma interseção entre o direito positivo e os fundamentos da tributação. Olha, falar de direito tributário em tempos modernos é algo que nos obriga a ter que investigar um pouco como que o direito tributário, o direito na sua acepção positivista, conseguiu construir uma ideia de ordenamento jurídico tributário, composto por princípios, por regras e até mesmo por normas que são complementares às leis tributárias, como decretos, atos normativos, resoluções, portarias. Todo esse arcabouço normativo tem uma razão de ser e essa razão de ser nós podemos encontrar nos chamados fundamentos da tributação. Do ponto de vista do Estado moderno, e aí eu me refiro já à concepção de Estado no Ocidente, na história do Ocidente, o Estado moderno teria surgido, de acordo com os historiadores, com os tratados de paz de Westphalia, por volta de 1645 a 1648. Eu gostaria de situar, portanto, os fundamentos da tributação nesse período da Idade Média, em que dois princípios eram fundamentais para se compreender a exigência de tributos na sociedade de então. Nós vamos perceber que, de lá para cá, muita coisa não mudou, esses dois princípios continuam ainda fundamentando a tributação. E que princípios são esses? Eu me refiro a dois princípios, a dois fundamentos da tributação que são importantíssimos para que se compreenda o porquê que o direito tributário, na sua perspectiva positivista, conseguiu construir um conjunto de regras, as quais têm como referência básica esses dois princípios de tributação. Refiro-me aos princípios do benefício e do sacrifício igual, também chamado como princípio do sacrifício comum. Vejam, a ideia de tributação, nos seus primórdios, portanto, nesta fase que eu me refiro do início do Estado moderno, ela se alicerçava na ideia de benefício. Como assim benefício? É que as pessoas pagavam tributos mediante benefícios que recebiam do Estado. Nós estamos falando, evidentemente, de uma época em que o Estado não teria os mesmos compromissos que tem na atualidade. Se compararmos com o Estado brasileiro, a Constituição brasileira, no seu artigo primeiro, declara que o Brasil é um Estado democrático de direito, que é um aperfeiçoamento, um desdobramento da ideia de Estado social. E o Estado social, assim como o Estado democrático de direito, tem uma série de compromissos que deverão ser entregues para a população com o objetivo de se buscar uma ideia de igualdade e essa igualdade pode também passar pela função dos tributos. Mas tratando do princípio do benefício, nesses idos da Idade Média, o que se entendia é que se pagavam tributos mediante benefícios que se recebiam do Poder Público. Que benefícios eram esses? Nessa época era a ideia de proteção. Proteção a dois valores, por assim dizer, fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade civilizada. A ideia de propriedade e a ideia de liberdade já eram valores que vinham numa fase de afirmação na história do Ocidente. Portanto, competia ao Poder Público oferecer, tão somente, proteções, garantias a esses dois valores de liberdade e de propriedade. Pagar tributos, portanto, decorria dessa ideia de proteção sobre esses dois valores. Pagavam-se tributos na medida em que se recebessem proteções, garantias aos direitos de liberdade e de propriedade. É evidente que essa ideia de benefício na tributação está muito associada à concepção do Estado liberal, que é um Estado de comportamento abstencionista, não é um Estado promotor de bens sociais, do oferecimento de bens sociais, como é o caso de saúde, educação, previdência. É apenas um Estado garantidor de valores e de direitos básicos, como liberdade e propriedade, conforme eu havia falado. Portanto, o princípio do benefício, ele imita, basicamente, o que acontece no mercado, no mercado privado. Quando as pessoas compram produtos ou serviços, pagam o preço referente a esses produtos e serviços adquiridos. A ideia de princípio do benefício na tributação imita a lógica do mercado. Ou seja, as pessoas pagam tributos na medida em que recebem, como benefícios, a proteção, a liberdade e a propriedade. Portanto, é a mesma lógica do mercado que é transposta para a da tributação. E, assim, se desenvolveu uma ideia de tributação alicerçada nesse princípio, que é o chamado princípio do benefício. Agora, é evidente que o princípio do benefício tinha as suas críticas, embora fosse ele entendido ou admitido por boa parte da doutrina política, não exatamente uma doutrina jurídica, mas da doutrina política da época. Então, autores da filosofia política que nós conhecemos, como Locke, Hobbes, entre outros, na Alemanha, Puffendorf, Grossius, todos esses autores da ciência política, eles admitiam que a tributação deveria se alicerçar nessa ideia de benefício. E, é claro, que isso deu condições do Estado liberal se fortalecer. Agora, havia críticas com relação ao princípio do benefício, porque a ideia de tributação não poderia seguir unicamente a lógica do mercado. Até porque as necessidades sociais começaram a se avolumar. Nós estamos falando de uma época do Estado liberal, mas também não podemos ignorar que muitas pessoas ficavam fora das condições econômicas de prosperidade. Portanto, como atender a uma gama de pessoas que estava fora desse cerco de prosperidade, que a proteção à liberdade e à propriedade eram permitidas pelo Estado. Portanto, havia críticas ao princípio do benefício. E começou-se a se desenvolver uma outra ideia que serve de fundamento para a tributação, que é o chamado princípio do sacrifício igual ou do sacrifício comum. E o que vem a ser esse princípio do sacrifício igual ou do sacrifício comum? Bem, a ideia básica é que, diferentemente do que acontece com a lógica do mercado, em que se paga o preço pelo bem ou o serviço adquirido, todos serão obrigados a pagar tributos. E qual o objetivo disso? De que todos deverão pagar tributos para poder se sustentar a burocracia estatal. Observe que, para se garantir proteção à liberdade e à propriedade, é necessário uma estrutura burocrática que consiga oferecer essas garantias. Isso tem seu custo. E não poderia mais o Estado ficar a depender do pagamento de tributos mediante o oferecimento específico de garantias à liberdade e à propriedade. Portanto, um princípio começa a ser construído, começa a ser expandido, ainda falando da história do direito no Ocidente, e se atribui a John Stuart Mill, o autor que mais difundiu a ideia do sacrifício igual ou do sacrifício comum na tributação. Na verdade, Stuart Mill contestava a ideia do princípio do benefício, por entender que quem mais recebia benefícios da tributação eram exatamente quem tinha propriedade e quem necessitava se valer das proteções em torno da liberdade. E, portanto, esta camada da sociedade é que deveria pagar os tributos, mas qual seria o critério para que se pagassem os tributos? sobre o valor da propriedade ou uma ideia, talvez, muito abstrata do preço da liberdade, quanto seria a liberdade? Bem, são questões teóricas muito difíceis. O que Mill propôs é que a referência para esse princípio do benefício, para esse princípio, me perdão, para o princípio do sacrifício comum, seria a renda, o que as pessoas recebem, o que as pessoas ganham. Portanto, a renda seria a base, a medição, para se chegar a um valor de tributação que se pudesse considerar justo, equitativo. No fundo, o que John Stuart Mill propunha era uma ideia de equidade na tributação, que procurasse fazer com que as pessoas pagassem tributos conforme os seus ganhos. Quanto maior o ganho da pessoa, maior seria a sua participação com o pagamento de tributos. Essa era a essência do princípio do sacrifício igual ou do sacrifício comum, e que rebatia a tese do benefício. Mas essa questão desafia os tempos. Realmente não é fácil. Até hoje, existem inúmeras dúvidas sobre qual a cota ideal que cada pessoa deve contribuir de tributos para tudo o que recebe especificamente ou indiretamente do poder público. Se nós pudéssemos transpor isso para os tempos atuais, qual seria a cota de sacrifício de cada pessoa com o pagamento de tributos com relação à segurança pública, saúde, previdência, educação, infraestrutura urbana, saneamento básico e outras tantas atividades que o poder público exerce com relação às pessoas e que nós não conseguimos dosar diretamente qual é o custo que o poder público tem para oferecer esses bens. É por isso que esses dois princípios servem de fundamento para a ideia de tributação. Se nós partirmos do ponto de vista de que pagamos tributos para manter a burocracia estatal em funcionamento, com a possibilidade de oferecer todos esses bens sociais, dois princípios e que, portanto, estão originados na ciência política ou na economia pública, esses dois princípios do benefício e do sacrifício comum são os princípios que orientam a tributação, inclusive na tributação contemporânea. Até hoje, alguns tributos, nós vamos ver mais adiante, eles se alicerçam sobre esses dois princípios. Mas observem, esses dois princípios têm uma função importantíssima, porque é a partir deles que algumas ideias relacionadas ao aperfeiçoamento da tributação começam a se desdobrar. Atualmente, é muito comum se falar no princípio da capacidade contributiva. E esse princípio da capacidade contributiva, eu considero como o fundamento basilar da tributação, desde que nós tenhamos os princípios do benefício e do sacrifício comum, como o fundamento para esse princípio da capacidade contributiva. E é exatamente a ideia de capacidade contributiva que vai buscar, num desses dois princípios que eu mencionei, as suas bases, os seus alicerces. Para isso, é necessário que a gente tenha alguma ideia do que significa capacidade contributiva na atualidade. Observem, quando se fala em capacidade contributiva, é necessário se fazer uma distinção essencial entre capacidade econômica, ou capacidade de pagar tributos, e a própria ideia de capacidade contributiva. Na história, ou na teoria a respeito desse princípio da capacidade contributiva, é possível se fazer uma distinção. E que distinção é essa? Considera-se capacidade econômica e capacidade contributiva conceitos diferenciados. Mas, está chegando uma pergunta do público. Vamos fazer uma breve interrupção, e em seguida, eu complemento essa ideia sobre capacidade econômica e capacidade contributiva. Qual a diferença entre as teorias do benefício e do sacrifício comum na tributação? A diferença entre o princípio do benefício e o princípio do sacrifício comum está nos fundamentos que se pode atribuir à tributação e ao mercado. Com relação ao princípio do benefício, o princípio do benefício, ele segue a lógica das relações comerciais. Então, observe, quando se adquire um produto ou um serviço, paga-se o preço correspondente a esse produto ou a esse serviço. Mas somente é beneficiado pelo produto ou pelo serviço quem efetivamente pagou o preço desse produto ou desse serviço. A ideia de benefício na tributação seguiria essa mesma lógica. Somente receberia algum benefício estatal quem efetivamente pagasse o preço desse benefício. Já a ideia de sacrifício comum ou de sacrifício igual na tributação é uma espécie de crítica ao princípio do benefício. Porque parte-se da ideia de que nem todas as pessoas terão condições de pagar para obter benefícios do Estado. Razão pela qual deve-se encontrar um valor que seja exigido de todas as pessoas para custear a burocracia estatal que, por sua vez, irá oferecer benefícios ou atuações para todas as pessoas e não somente para aquelas que tiveram condições de pagar por esses benefícios. Então, a ideia de sacrifício comum ou de sacrifício igual, daí a palavra sacrifício, é que todas as pessoas serão oneradas para o pagamento de tributos. E o poder público, por sua vez, irá retribuir o pagamento desses tributos com atuações sociais ou até mesmo benefícios sociais para todas as pessoas e não somente para aquelas que pagaram por esses benefícios. Muito bem, feita a distinção entre os princípios do benefício e do sacrifício igual, a partir da pergunta de um dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores, eu estava tratando de um princípio que é seminal para a tributação, que é o princípio da capacidade contributiva. E de onde vem esse princípio? Quais são os fundamentos para o princípio da capacidade contributiva? Observe-se que, exatamente, os princípios do benefício e do sacrifício comum. Mais precisamente, o sacrifício comum. Porque a noção de capacidade contributiva está relacionada a um outro conceito, que talvez até dê sentido ou faça mais sentido para a ideia de capacidade contributiva, que é a ideia de capacidade econômica. Há diferença entre capacidade econômica e capacidade contributiva? Modernamente, alguns autores entendem que não há diferença. Tanto é verdade que a Constituição Federal Brasileira, ao invés de utilizar a locução capacidade contributiva, ela fala em capacidade econômica. Mas, nas origens do Instituto da Capacidade Contributiva, é possível se fazer uma diferença. A capacidade econômica é a capacidade que toda pessoa tem de obter algum tipo de renda. Não importa o valor dessa renda no momento, quando a gente está apreciando a ideia de capacidade econômica. Se a renda é alta ou se a renda é baixa. Não importa. O que importa é que o homem tem a capacidade, tem a aptidão de obter renda, a partir de alguma produção que ele consiga desenvolver. Já a capacidade contributiva é um pouco diferente. É uma ideia um pouco mais burilada da capacidade econômica. Porque a capacidade contributiva pressupõe um vínculo jurídico entre o indivíduo e o Estado, a partir de um determinado montante de renda, em que a pessoa já está apta a pagar tributos. Portanto, quem tem capacidade contributiva, obviamente, tem capacidade econômica. Mas nem toda pessoa que tem capacidade econômica tem capacidade contributiva. Exatamente porque o direito define um valor a partir do qual a pessoa passa a ter capacidade contributiva de pagar tributos. Por isso, a capacidade contributiva é um vínculo jurídico. É um liame jurídico entre o indivíduo e o Estado. Porque, a partir de um determinado montante de renda, a pessoa já tem condições de contribuir para o Estado pagando tributos. Feita essa diferença entre capacidade econômica e capacidade contributiva, é possível se desdobrar esse princípio de tributação em outras ideias, ou talvez em outras bases, em outros fundamentos que vão chegar à ideia de capacidade contributiva da forma como nós entendemos hoje. Para isso, eu vou me valer de duas teorias também da economia, as quais foram apropriadas pelo direito para se construir a concepção do princípio da capacidade contributiva. Refiro-me às teorias da equidade horizontal e da equidade vertical. Por que essas duas teorias são importantes para a ideia de capacidade contributiva? Porque, no Estado de Direito, e o que vem a ser Estado de Direito? O Estado de Direito é uma construção, é uma concepção jurídica e política, por meio da qual o próprio Estado se submete às leis que ele edita. Portanto, falar em Estado de Direito é um Estado controlado pela ideia de legalidade. As pessoas podem agir livremente, mas quando o direito faz algum tipo de proibição sobre a ação ou atuação das pessoas, haverá consequências caso as pessoas pratiquem aquela ação que é indesejada pelo direito. Para o Estado, a mesma coisa. Quando o Estado age, age porque existe uma ideia de legalidade por trás da sua ação. Significa que as leis irão conduzindo, conforme deve ser a ação do Estado. Pois bem, no Estado de Direito, o princípio de igualdade que se adota é de igualdade perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Por isso, a ideia ou a teoria da igualdade horizontal, A própria posição da linha horizontal, dá alguma ideia de que todos estarão no mesmo nível de igualdade perante a lei. Daí, a teoria da igualdade horizontal. O direito tributário se vale dessa teoria da igualdade horizontal? Sim, se vale. Todos são iguais perante a lei para o direito tributário. Mas, tratando-se das capacidades de obtenção de renda, Ou da capacidade econômica, conforme eu distingui há pouco, Essas capacidades podem ser diferentes. Numa economia de mercado, principalmente, Alguns podem ter mais renda do que outros. A partir de habilidades pessoais, conhecimentos específicos, E uma ordem grande de fatores irá determinar quem é que vai ter mais renda em relação a outras pessoas. Portanto, as capacidades de geração de renda são diferentes. E o tratamento que o direito deve dar a essas pessoas com capacidades de geração de renda diferentes, Deve ser o mesmo? Essa é a pergunta que se faz quando se trata da teoria da igualdade vertical. Portanto, para a igualdade vertical, É necessário que se faça uma distinção entre as capacidades de geração de renda. Por isso, a posição da linha vertical indica que é necessário se construir uma ideia de igualdade Em que se leve em consideração as diferenças de renda entre as pessoas. Pois bem, o princípio da capacidade contributiva, ele está alicerçado nessa teoria da igualdade vertical, Diferentemente da igualdade horizontal. Então, mesmo no estado de direito, a ideia de igualdade vertical deve prevalecer na tributação. Exatamente porque as capacidades de renda são diferentes. E o princípio da capacidade contributiva, ele procura efetivar essa teoria, essa ideia da igualdade vertical. Agora, não é só. O princípio da capacidade contributiva, ele possui alguns instrumentos de efetivação. No direito brasileiro, esses instrumentos são reconhecidos. A Constituição Federal, em algumas passagens, esclarece, especificamente, de forma bastante clara, Que alguns desses instrumentos de efetivação da capacidade contributiva, deverão ser praticados pela legislação brasileira. O primeiro desses instrumentos de efetivação da capacidade contributiva, é a ideia de progressividade. Progressividade na tributação, tem a ver com a ideia de proporcionalidade. Talvez, explicando proporcionalidade, fique mais fácil compreender o que significa progressividade na tributação. Portanto, em relação ao princípio da capacidade contributiva, Dois instrumentos de efetivação são importantíssimos. Proporcionalidade e progressividade. A ideia de proporcionalidade significa, que por meio de alíquotas, alíquotas são percentuais, em relação a uma base de cálculo. Por meio de alíquotas, é possível se alcançar o pagamento da tributação, a partir de uma ideia de proporcionalidade. Como que isso se efetiva na tributação? Escolhe-se uma alíquota, um percentual, e esse percentual irá determinar a quantidade de tributos que vai ser paga. Agora, essa quantidade de tributo que vai ser paga, pode variar? Pode. E essa variação vai depender da base de cálculo. Então, num exemplo bastante prático, se adotarmos como referência o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, a base de cálculo desse imposto é o valor venal da propriedade imobiliária. O que é valor venal? O valor venal é um valor que a Prefeitura, o Poder Público, atribui para os imóveis na sua região, no seu território. Muito bem, esse valor venal é a base de cálculo para o imposto IPTU. É também criada pela lei uma alíquota, um percentual, vamos admitir que seja 1%. Portanto, a alíquota na proporcionalidade é fixa. E o que vai variar? É a base de cálculo. Quanto maior for a base de cálculo, maior será o resultado da operação de 1% sobre essa base. E, portanto, maior será o valor de imposto a ser pago. Quanto menor for a base de cálculo, 1% sobre essa base de cálculo menor resultará num valor diferente de tributação. Portanto, o que determina o valor da tributação na proporcionalidade é exatamente a base de cálculo, que irá variar. Na progressividade é um pouco diferente. Na progressividade haverá mais de uma alíquota para várias bases de cálculo. O imposto de renda no Brasil é um exemplo dessa ideia de progressividade. Existem algumas alíquotas para o imposto de renda e essas alíquotas irão subindo conforme a base de cálculo aumenta. Então, tanto maior a renda do contribuinte, maior será a alíquota que ele irá pagar a título de imposto de renda. Portanto, por meio da progressividade, se procura cumprir de uma forma mais efetiva a teoria da igualdade vertical. E, portanto, o princípio da capacidade contributiva parece ter uma nitidez muito maior quando se aplica o critério de efetivação chamado progressividade. Mas não é só. Falar de capacidade contributiva, desde que nós adotemos como conceito a ideia de que, a partir de um determinado parâmetro de renda, a pessoa tem capacidade de pagar tributos, é possível se explorar um pouco mais essa ideia. Além da proporcionalidade e da progressividade, existe um outro instrumento de efetivação da capacidade contributiva. Mas está chegando uma outra pergunta do público. Vamos fazer uma pequena pausa para entendê-la e respondê-la. Qual é a diferença entre capacidade econômica e capacidade contributiva? Olha, existe uma diferença que se pode atribuir entre os conceitos de capacidade econômica e de capacidade contributiva. Essa diferença está na origem dos dois institutos. A ideia de capacidade econômica significa que o homem é um ser produtivo e, numa economia de mercado, a partir dessa sua produção, a pessoa pode obter renda. Qualquer capacidade de obtenção de renda já significa a capacidade econômica. Não importa saber o volume dessa renda, se ela é alta ou se ela é baixa. Não importa. O que basta para compreender o conceito de capacidade econômica é que a pessoa pode obter algum tipo de renda. Já a capacidade contributiva é um aperfeiçoamento dessa ideia de capacidade econômica. E, na medida em que é um aperfeiçoamento, nós podemos considerar a capacidade contributiva como um vínculo jurídico. Por que um vínculo jurídico? Porque a lei, portanto, o poder público, estabelece um valor de renda, a partir do qual a pessoa já tem condições de contribuir pagando tributos para o Estado. Por isso, é um vínculo jurídico à capacidade contributiva. Diferentemente da capacidade econômica, em que o direito não estabelece um montante, um valor, para considerar como capacidade econômica. No fundo, a diferença entre a capacidade contributiva e a capacidade econômica é uma linha divisória. Uma linha divisória que é significada a partir de um valor atribuído pelo poder público, em que, a partir desse valor, a pessoa já se presume tenha condições de pagar tributos. Daí a ideia de capacidade contributiva. Mas é bom que se esclareça que essa distinção entre capacidade econômica e capacidade contributiva, não é uma unanimidade entre os autores. Há quem conteste e diga que essa distinção não é relevante, ou nem exista uma distinção entre capacidade econômica e capacidade contributiva. Tanto assim que a Constituição de 88, quando se refere a esse princípio da capacidade contributiva, no seu artigo 145, parágrafo 1º, não se expressa pela locução capacidade contributiva, utiliza capacidade econômica. Mas ninguém ignora e ninguém refuta que, nesse parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição Federal, está consagrado o chamado princípio da capacidade contributiva. Bem, eu estava fazendo uma diferenciação entre os instrumentos de efetivação do princípio da capacidade contributiva. Já havia falado de dois. Primeiramente, a proporcionalidade em que uma alíquota é atribuída às várias diferenças de base de cálculo que pode acontecer na tributação. E me referi também à progressividade. A progressividade, a ideia é diferente. Na progressividade, várias alíquotas serão estabelecidas pela legislação e, de acordo com o aumento da base de cálculo, serão utilizadas as maiores alíquotas para se resultar no valor de tributo a pagar. E é por isso que, por meio da progressividade, se consegue efetivar de uma maneira mais eficiente o princípio da capacidade contributiva e, por sua vez, também a teoria da equidade vertical. Mas, não é só. Quando se explora essa ideia de capacidade contributiva, outros instrumentos de efetivação desse princípio poderão ocorrer. Refiro-me agora ao instrumento da seletividade. A seletividade significa que é possível a legislação utilizar algum critério de diferenciação para tributar as diferenças econômicas entre as pessoas. Que critério seria esse? Bom, esse critério pode ser a essencialidade de um determinado produto utilizado no consumo ou, até mesmo, uma significação maior de capacidade contributiva que a pessoa pode ter em relação a uma outra pessoa. Vamos começar exemplificando para que o conceito saia do campo da abstração e vá para o campo concreto. É possível que a legislação estabeleça que determinados bens de aspecto ou de caráter mais luxuoso recebam uma tributação mais elevada do que determinados bens que têm uma função muito mais básica para a sobrevivência humana. Então, entre um gênero alimentício e um veículo de luxo, uma embarcação, uma aeronave, a tributação pode ser diferenciada. Utiliza-se também a seletividade com relação à tributação da propriedade imobiliária urbana. Imóveis situados em zonas mais luxuosas podem ter uma tributação mais alta do que imóveis que estão situadas numa região que é menos próspera. Então, observe-se que o legislador pode utilizar um critério de diferenciação da tributação de acordo com algum critério que ele utilize de significação econômica e que acaba determinando, de forma presumida, as diferenças de renda entre as pessoas. Quem reside numa região mais nobre, numa região mais valorizada, presume-se que tenha mais renda para morar naquela região do que quem resida numa região que é menos próspera. Daí o critério da seletividade. Mas é possível também se utilizar a seletividade em outras situações com o objetivo de se atender finalidades que nós chamamos na tributação de finalidades extrafiscais. Por que extrafiscais? Porque o objetivo não seria exatamente de arrecadar tributos, arrecadar receitas para o Estado, mas talvez até mudar o comportamento das pessoas. Então, quando se verifica que a tributação do IPI, IPI é imposto sobre produtos industrializados, ela é diferenciada em razão da seletividade, o critério que o legislador normalmente utiliza é o da essencialidade do produto para a vida humana. Então, um gênero alimentício, que obviamente é um produto de extrema utilidade para a vida humana, deve receber uma tributação mais favorecida do que um gênero que faça mal para a vida humana. Então, determinados produtos que se consideram como não úteis para a vida humana, ou até mesmo nocivos, podem ter uma tributação mais elevada com relação aos produtos que favorecem a vida humana. Daí um critério de essencialidade que a tributação também utiliza. Por isso, a seletividade é também um instrumento de efetivação da capacidade contributiva, porque é possível se estabelecer diferenças de valores, diferenças de alíquotas na hora de tributar. Há também quem considere um outro instrumento de efetivação da capacidade contributiva. E aí é o caso da chamada pessoalidade. É possível se especificar critérios de pessoalidade na tributação? De uma forma geral, a tributação lida com aspectos muito abstratos, porque o direito tributário, na sua perspectiva formal, ele procura, de alguma maneira, igualar todos perante a lei. E essa ideia de igualação de todos perante a lei está alicerçada numa certa noção de abstração do direito. Quer dizer, o direito vai tratar todos de uma forma igual. Mas, como eu disse há pouco, em matéria de tributação, já que a base econômica da tributação são exatamente as diferenças de renda, nem sempre se praticará justiça na tributação se o tratamento que a legislação for dar para os contribuintes for sempre o mesmo. É necessário que se leve em consideração essas diferenças de renda. A pessoalidade procura cumprir também essa ideia de capacidade contributiva a partir do tratamento igualitário de acordo com as diferenças de renda. No Impulso de Renda Brasileiro, isso é possível se perceber. O conceito de renda é um conceito que nós podemos considerar moderno quando se leva em consideração os institutos do direito. O direito, evidentemente, desde que existe sociedade, existe alguma forma de direito. Então, direito civil, direito penal e outras áreas do direito são muito antigas. O direito tributário, propriamente dito, ele é mais moderno. Fala-se que o direito tributário teria iniciado na Alemanha em 1919, com o Código Tributário Alemão. Mas o que significa, efetivamente, essa pessoalidade? Ela tem a ver com o conceito de renda que nasce exatamente nesse período, no começo do século XX. E o conceito de renda mais difundido, mais divulgado, é um conceito que leva em consideração aquilo que a pessoa ganha ou tudo aquilo que a pessoa ganha durante um determinado período. E desse montante de valores adquiridos, se descontam as despesas que concorreram para a formação dessa renda. Então, se a pessoa recebeu salário, por exemplo, durante o período de 12 meses e mais um décimo terceiro salário, desconta-se desse montante as despesas que a pessoa teve para obter essa renda. No caso do trabalhador, ele pode ter adoecido e, na medida em que adoeceu, isso afetou, de alguma maneira, os seus ganhos. Portanto, as despesas que ele teve com o seu bem-estar, com a saúde, podem ser deduzidas dos ganhos que ele obteve. Educação, a mesma coisa. E outros valores que podem ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda. Bom, todo esse critério de dedução de despesas da base de cálculo do imposto de renda, e que tem a ver com a própria formação do conceito de renda, identificam aquilo que se considera como pessoalidade na tributação. Então, o objetivo da tributação sobre a renda, tratando-se de pessoas físicas, e, em certa medida, até pessoas jurídicas, o objetivo é tornar o maior possível, da forma maior possível, que a tributação seja pessoal, que se consiga tributar as diferenças de renda a partir de um critério de pessoalidade. Portanto, a pessoalidade é também um instrumento de efetivação da capacidade contributiva. Bom, feitas essas considerações em torno dos fundamentos da tributação, observem bem que eu, até o momento, não ingressei nos institutos do direito positivo a respeito de tributação, e são muitos, e o objetivo dessas aulas é exatamente oferecer para os nossos telespectadores a oportunidade de considerar ou até mesmo de se aprofundar naquilo que efetivamente significa o tripé da tributação. Por isso, eu escolhi esse título de fundamentos da tributação, porque, primeiramente, nós vamos observar, como já tive a oportunidade de transmitir para todos vocês as ideias fundamentais, quais são os fundamentos orientadores da tributação e que não estão exatamente no ordenamento jurídico positivo, estão antes do ordenamento jurídico positivo. E também, irei nessas cinco aulas que teremos, irei abordar as outras estruturas da tributação, que são exatamente as espécies de tributos, é necessário que se conheçam quais são os tributos que podem ser exigidos da sociedade, aí eu vou me referir ao direito brasileiro, como também é necessário que se conheçam quais são as limitações que o poder público tem na hora de exigir tributos. Portanto, fundamentos da tributação, na perspectiva que eu procuro abordar, significa compreender quais são as bases da tributação, metas jurídicas, quer dizer, que estão além do direito, conhecer quais são as espécies de tributos que estão dentro do ordenamento jurídico e também conhecer quais são as limitações que a Constituição Federal estabelece na hora de se tributar. Portanto, tributar significa uma atividade que o poder público exerce em relação aos cidadãos, que é limitada por uma série de regras jurídicas que estão na Constituição Federal e também algumas regras que estão além da Constituição Federal. Bem, feita essa abordagem mais ampla a respeito dos fundamentos da tributação, existem alguns outros pontos que consideram relevantes para que se compreenda sobre o que a tributação se alicerça. Refiro-me a alguns dados que são importantíssimos para que a gente possa estudar tributação no Brasil com um pé ou com base na realidade. Não é adequado que se possa compreender o sistema de tributação brasileiro sem saber efetivamente quais são os efeitos que esse sistema de tributação gera na sociedade. Afinal de contas, de uma forma muito resumida, tributar significa alocar recursos do setor privado para o setor público. E com esses recursos oriundos do setor privado, o Estado estabelece um conjunto de atividades, de ações, as quais são fundamentais para a construção de uma sociedade justa, uma sociedade livre e igualitária, como quer a Constituição Federal no seu artigo 3º. Eu já havia falado que o Estado brasileiro se autodeclara como um Estado democrático de direito. A ideia de Estado democrático de direito é um aperfeiçoamento do Estado social de direito. E o que significa esse Estado social de direito? É uma construção da primeira metade do século XX e que atravessou os tempos até esse nosso século XXI. E a ideia de Estado social de direito significa que o Estado passará a ser um promotor de ações em prol da sociedade. Nós vamos ouvir mais uma pergunta feita por um dos nossos telespectadores e em seguida eu complemento essa ideia. Como se diferenciam progressividade, proporcionalidade, seletividade e regressividade da tributação? Bem, a proporcionalidade, progressividade, seletividade e regressividade são instrumentos relacionados ao princípio da capacidade contributiva. Se a gente compreender que o conceito de capacidade contributiva significa que a partir de um determinado montante de renda a pessoa tem condições de contribuir pagando tributos para o Estado e é o Estado que define esse montante por meio de lei Os instrumentos de efetivação da capacidade contributiva, eles decorrem dessa ideia. Começando pela proporcionalidade. O que significa proporcionalidade? Proporcionalidade significa que a lei vai atribuir uma determinada alíquota para várias bases de cálculo e, a partir dessa diferenciação de bases de cálculo, é que se chegará a um montante de tributo a ser pago. Então, um exemplo muito simples, no caso do IPTU, no IPTU a lei pode estabelecer que uma determinada alíquota em percentual, 1%, irá determinar o valor de imposto a pagar. E quanto será esse valor de imposto a pagar? Isso vai depender do valor venal da propriedade. Tanto maior for o valor venal da propriedade, maior será o valor de IPTU a pagar, porque 1% sobre uma base de cálculo mais alta vai resultar em um determinado valor e 1% sobre uma base de cálculo menor vai resultar em um outro valor. Isso significa proporcionalidade. Portanto, apenas uma alíquota para determinar o valor da tributação e o que vai variar é a base de cálculo. Na progressividade, há um aperfeiçoamento dessa ideia, ou talvez uma forma mais sofisticada de se entender a efetivação da capacidade contributiva. Na progressividade, várias alíquotas serão determinadas pela legislação e para cada uma dessas alíquotas será determinada uma faixa de valor venal. Então, valor venal, ou no caso do IPTU, mas pode ser qualquer outro tributo, no caso do imposto de renda, por exemplo, haverá várias rendas e conforme a renda vai subindo, as alíquotas também vão subindo. Daí a ideia de progressividade. As alíquotas são progressivas. Elas aumentam conforme a base de cálculo aumenta. Isso acontece no imposto de renda brasileiro, embora as alíquotas que são previstas na legislação brasileira para a progressividade do imposto de renda mereçam alguma crítica, porque são poucas alíquotas e as diferenças de renda no país são muito grandes. A ideia de seletividade também procura viabilizar o princípio da capacidade contributiva, porque o legislador poderá adotar um critério de seleção a partir de determinados bens que são mais essenciais para a vida humana, ou até mesmo bens de um valor econômico mais expressivo para tributar de forma diferenciada. Então, um bem com um valor mais expressivo, ele pode ter uma tributação de uma determinada alíquota e um de valor menos expressivo, uma alíquota também diferenciada. Então, é um critério de seleção. Eu dei o exemplo, e posso repeti-lo aqui, com relação a bens luxuosos e bens que são considerados como básicos para a existência humana, como um gênero alimentício. Então, a tributação sobre um gênero alimentício do ICMS deve ser uma tributação mais favorecida do que a tributação do ICMS sobre um bem luxuoso, que deve ser, portanto, uma alíquota mais alta. Daí a ideia de seletividade. E também, para finalizar, gostaria de fazer a distinção entre progressividade e regressividade, já que veio essa pergunta. E esse é um ponto bastante importante. Na regressividade, o que ocorre é um fenômeno inverso do que acontece com a progressividade. Porque na regressividade, conforme a base de cálculo diminui, a alíquota aumenta. Daí a ideia de regressividade. Já na progressividade, conforme a base de cálculo aumenta, as alíquotas também aumentam. A regressividade é um efeito que se pode considerar indesejável na tributação. E isso acontece, no caso do Brasil, especialmente com o impacto da carga tributária sobre quem tem menos renda. Porque as pessoas com menos renda consomem produtos no mercado consumidor e a tributação sobre o consumo no Brasil é uma tributação que não leva em conta as diferenças de renda. Tanto faz uma pessoa muito rica, quanto uma muito pobre. Quando adquire um gênero alimentício, como um pacote de arroz, a tributação será a mesma para essas pessoas. Só que com relação ao impacto de carga tributária sobre quem é muito pobre e quem é muito rico, esse impacto é totalmente diferente. Daí a ideia de regressividade na tributação, que é um efeito indesejável. Em outras aulas, eu vou tocar nesse assunto, ainda que indiretamente, para que a gente possa ter uma compreensão mais adequada desse assunto tão importante para a tributação. Então, até a próxima aula. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.